De norte para noroeste, a milícia curda das Unidades de Proteção Popular estacionada em Alepo está a caminho de Afrin para ajudar a travar a ofensiva turca. Uma movimentação que já permitiu ao regime sírio retomar o controle de áreas que até agora se encontravam nas mãos de forças curdas no norte do país. Ao lado das milícias curdas a combater os turcos no enclave, estão também combatentes enviados por Damasco. De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, sua operação em curso no noroeste da Síria já provocou cerca de 500 mortos, entre eles mais de 100 civis. Ankara nega a existência de civis entre as vítimas e critica as declarações feitas por responsáveis norte-americanos. O porta-voz do Departamento de Defesa de um desses países, sem vergonha e sem pudor, disse que há civis a morrerem em Afrin e que as pessoas não podem voltar para casa devido à violência. Isso é cruel, imoral e mostra que não se sente desconfortável com a morte diária de centenas de crianças, de mulheres e de idosos no leste de Guta. Mostra, sim, que está preocupado com a luta contra os terroristas e que espalhou notícias falsas. As organizações internacionais de defesa dos direitos humanos garantem que há pessoas a morrer diariamente em Guta, em Afrin. Uma investigação da Human Rights Watch concluiu que a Turquia não conseguiu evitar a morte de civis no enclave curto.